Garota Garota Sabes bem que te chamam assim Porque a ninguém Tu queres ouvir Oh garota Oh garota Toma cuidado, não vás cair Não vás cair Na própria cilada Na própria cilada Que anda a saúde Garota Não sejas Garota Não des ouvidos ao outro Pondera no que te digo Garota Garota Jogues mais a flor Do pobre mal me quer Entra no jogo do amor Daquele que te quer Garota Garota Se eu beijar Se eu beijar a tua boca A tua boca De tanto bem te crer Bem te crer Deixarás de ser garota Passarás a ser mulher Deixarás de ser garota Deixarás de ser garota Deixarás de ser garota Bem tecrer Deixarás de ser garota Ao invésar Deixarás de ser garota